Yeah! Fala galera, vamos aí com o SoftNario, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4, mano. E hoje eu estou aqui com a nossa última aquisição, né, que nós fizemos aqui no Forza Horizon, no Forza... no roleta aqui, na parada das roletas, tá ligado? Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, beleza? Porque hoje nós vamos rodar mais alguma coisa que eu tô sentindo que eu tô com sorte, rapaziada. Se vocês também estão sentindo, eu vou começar a rodar agora, beleza? Tomara que dê muito certo, tomara que essa roleta seja a roleta, as melhores roletas que já existiram aqui na face da terra. Temos 7 pra rodar e eu tô sentindo que vai dar bom, beleza? Vamos lá, a primeirinha de hoje, 200 mil pra gente começar bem, rapaziada. 200 mil, vamos que vamos, que eu tô sentindo que vai vir um carro top aí, um lendário, cabuloso hoje. Opa, opa, beleza, Camaruzinho Z28 2015, tá tranquilo, tá favorável, não ganhamos roupa ainda, então tá ótimo, tá ligado? Quando a gente não ganha roupa, mano, é porque a gente fica top, ó lá, aí eu já começo a ganhar um moletom rosa. Ô mano, eu não sei o que eu vou fazer nessa vida minha não. Juro pra vocês que eu não sei o que eu vou fazer, mas tá valendo, vamos deixar esse moletom rosa aí, vamos ver o que vai dar, eu tô sentindo que vai sair alguma coisa nesse vídeo, pelo amor de Deus. Ó, 190 mil, beleza. Tamo bem, mano, hoje a roleta, nossa, a última roleta nossa, quem não assistiu, mano, dá uma ida lá que foi muito bom. A gente conseguiu muita coisa, é um Ford Fox, mano, ah, que paia, velho. Se você não me segue no Instagram, mano, pra você ver meus rages lá, eu estouro roleta lá também no Instagram. Então, corre lá no Instagram, rouba a Microsoft, tá aparecendo aqui embaixo. E já segue nós, né, mano, já segue nós, hashtag poucas ideias, vai lá na minha última foto e comenta a hashtag poucas ideias, pra eu ver que é você mesmo, beleza? Vamos lá, 5 mil, ô meu Deus do céu. Gastar uma roleta com 5 mil, eu não tô valendo, é nada, mano, é nada, sabe o que é que é nada? Meu Deus do céu, só. Vamos lá, ganhamos um 2002 Turbo aqui na BMW, a gente já tinha ela. Último giro aqui do Hellspinner, cabulosão. Vamos que vamos, mano, ah, nem, ah lá, velho, ganhou um sapato, mano. Ô meu Deus do céu, viu, velho. Eu tenho um centro de mensagem aqui, eu devo ter algumas roletas aqui, mano. Cadê? Pagamento de negócio, pagamento diário. Ó, esse aqui é meus downloads, pera aí, aqui, ó, super sorteio. Eu tô cheio de super sorteio. Vamos girar esse super sorteio, isso aqui. Tem mais 3 aqui, mais 4. Vamos lá, mano, tô sentindo. Ó o super sorteio vindo quente aí, ó, 300 mil. Ah, não, não. Ah, velho, meu Deus do céu, é um boné de lobo, mano, e uma camisa de gola rolê laranja. Não vou usar ela no meu... Na minha morte, tá ligado. Porque não dá pra andar, não. Opa, Renaultzinho, pá, pré-ordem. Ganhamos o Renaultzinho, pré-ordem. Tá bom, já começamos bem. Adicionar a oficina, lógico. Eu já tenho carro. Escolho o que fazer. Ah, é carro repetido. Ah, eu vou gastar... Vamos vender por 137 mil, hein. Não sou neném, hein. Eu não sou neném. Vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Isso aí eu acho que eu devo ter uns dois aí, hein. Sei não, mas tá valendo. Vamos lá. Eu tô sentindo, mano, que vai dar bom isso aqui, mano. Eu quero um carro... Enquanto eu não arrumar um carro da hora, tá ligado? A gente não vai sair daqui. Beleza, já estouramos mais algumas. Vamos aqui. Opa, presentinhos. Vamos aqui no presentinhos. Eu devo ter alguns presentinhos aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma de quatro aqui, ó. Deixa eu pegar quatro super sorteio aqui. Ó, valendo, hein. Vai tá valendo. Eu vou ganhar tudo agora. Se liga só. Vai que vai, mano. Pelo amor de Deus. 300 mil! 300 mil! O que que eu faço dessa vida minha, mano? Fala pra mim. Vou até botar meu óculos escuro aqui. Juro pra tu. Agora vai ser a versão Michael Rock Balboa. Bonezinho pra trás. Óculos escuro. Pá e bola. A lâmpadazinha na cara. Daquele modelo. E vamos que vamos, mano. Eu tô sentindo. É agora. É agora! É agora! Não é não, mano. É agora, mano. É mais tarde. É amanhã de manhã, tá ligado? Eu não sei porque aqui tem roupa de moto, velho. Sempre que nem moto no Forza Horizon 4 tem. Qual que é a ideia? Ô, ô, ô. Meu Deus do céu, velho. Juro pra tu. A Torne 10, ela é meia doidona na cabeça. Tem um monte de macacão aqui de moto, mano. E não tem uma moto pra nós dar rolês. Já pararam pra analisar? Aí, ó. Beleza, velho. Folhete rosa. Tá bonitinho. Tá feio não. Nem queria. Nem queria. Ó, eu já... Beleza, mano. Eu tô sentindo que vai dar bom. Eu tô sentindo que não vai dar bom. Eu tenho vários... Eu tenho vários presentinhos aqui, ó. Carro recebido. Eu ganhei um carro. Um Pagani Huayra. Hum, cê tá maluco. Vamos aqui. Vamos rodar mais um que eu tô sentindo que nós estamos drama. Nós estamos com drama. Lamborghini Veneno aqui. Cabulosa. Pra quem não... Os mais íntimos é a Bugatti Veneno. Cê tá ligado. Quem sabe aí no canal o que é Bugatti Veneno. Cê tá ligado. E acabamos de ganhar agora um sobretudo xadrez maravilhoso. Moda em Paris 2020. Entendeu? E um Alfa Romeo que também é europeu. Você dá um rolê. Imagina que doideira. Top demais, hein. Top demais. Nós estamos já com o kit todo pra nós sair de casa. Entendeu? Aí, ó. Vamos lá. Ó, ganhar a buzina agora. Do Shofte. Eu ganho a buzina do tema Shofte. E duas vezes 180, 190. Tá bom. Tá beleza. Tá beleza. Vamos lá, vamos lá. Pô, mano. Eu tô sentindo que vai dar... Vem um pré-order aí. Aí, ó. A BM. Opa. Essa BM aí, eu acho que eu não tinha ela pré-ordem, não. Bonitona, hein. Bonitona. Ganhamos mais um pré-ordem. Vamos lá. Então, nós estamos fazendo dinheiro, velho. Já fiz um milhão nessa brincadeira aqui. Ó, a Macan. Eu não lembro se eu tinha ela. Mas já... Porque a gente já adquiriu. Até que hoje não tá ruim de tudo, não. Tá legal. Ô, mano. Vocês não valem nada, mano. Eu sei que vocês estão falando que tá ruim sim, mas... Pô, vocês estão de sacanagem. Deixa eu pegar uma de 20 sorteio aqui. Não tem, não? Oito sorteio aqui, ó. Dá uma vezada só. Vambora. Ai, papai. Ai, papai. Vem em mim. Vem em mim, trem que pula. É o bichinho que apita, é. Ó. Ah, não é, mano. Não é. Porra, mano. Eu tô ficando chateado com isso aqui, mano. Eu juro pra você. Eu perdi esse cabelo todo da cabeça que vocês estão vendo. É tudo nessas roletas aqui, mano. Desde o pós-horizon doom, tá ligado? Que essas roletas ficam vigiando a minha vida aí. Ficam vacaiando a minha vida, tá ligado? Eu tô cansado de se enganar disso aqui, mano. Eu posto, mano. Mas é porque vocês gostam. Porque eu mesmo... Olha lá pra você ver, mano. Eu ganhei uma blusa de lã, de creme, velho. Que parada é essa, mano? Blusa de lã creme. Como assim, produção? Me ajuda eu aí, velho. As roletas da depressão começou, mano. Não, meu Deus do céu. Vem não. Só lá. Olha lá, mano. Ouça. Eu ganhei um óculos escuro verde, irmão. O que que eu vou fazer com isso? Você me explica. Mas tá. Fazer o quê? Eu ganhei um chapéu coco. Uma cartola clássica. Tranquilo. Sabe por quê? Porque aí, mano, se tiver... Não tem o que fazer com chapéu coco. Uma cartola clássica. Mas tá valendo. 10 mil tá bom. Já dá pra comprar um caranguinho. Vem alguma coisa aqui, presta. Pelo amor de senhor Jesus. Um pré-ordem. Aí. Eita porra. Meio milhão. Jesus toma conta. Tem umas galochas pretas maravilhosas. Ó, o nariz já tá começando a ficar doido aqui, mano. De raiva. Tá ligado? Olha lá. Eu não ganho. Eu... Eu... Se tiver aqui de bom na roleta, eu não ganho, mano. Eu não ganho. Eu não... Eu não participo do... Da elite do Forza. Tá ligado? Eu... Se vier alguma coisa boa na roleta, eu só vou ganhar isso aí que vocês estão vendo. Ganhei o... Do... Doxel Hudson. O... Dox... Doxel Hudson, né? Do... Do Carros 3. Ele é agora? Eu não sei o que que eu vou fazer nessa minha vida. Juro pra vocês. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um de 8 aqui. Ô, Senhor. Jesus. Toma conta. Me ajuda aí. Opa. 10 sorteizinhos. 10 sorteizinhos. Vamos nos 10 sorteios. Que essa daqui eu tô sabendo, hein? Essa daqui eu tô ligado. Se eu ganhar outra Lambo Veneno, eu fico tranquilão, mano. Suave e Brite. Já compensou o vídeo, tá ligado? 911. Eu já tenho esses dois carros aí, mano. Anei, velho. Anei. Juro pra tu. Mas nós fez um dinheiro nessa porra dessas roletas aqui já, viu? Dinheiro nós fez. Ó, a Cherokee. Jipão. Cherokee. Cabulosa. Vamos lá. Pô, mano. Vem um pré-order aí, mano. Um trenzinho diferenciado aí, ó. Ah, um Runiga. Aí vem o Runiga. Uma calça cargo branca. Aí é... É top. É o melhorzinho que tá tendo. Vem comigo. Vem. Vem comigo, coisa boa. Eu tô sentindo. Opa. Oi. Aí o Nova ali, mano. O Nova. O Nova. Eu queria o Nova. O Nova. A aventador também servia, mas eu já tinha ela. É bom que eu ia vender e ia fazer um dinheirão. Pô, mano. Pelo amor de Deus, ô. Tô pedindo muito, não. Eu ganhei um bracelete de ouro. Bracelete de ouro. Nossa, a Turn 10 tá me vacaando. Mano, o bracelete de ouro. Os outros carros que estavam ali, tudo eu já ganhei, mano. Eu quero carro bom. Aí, ó. Ó o Alfa, Romeu. Ó o Alfa. Olha o Alfa, velho. Olha o Alfa, velho. E o Alfa? O Giulia. Eu queria o Giulia. Adicionar na piscina meus... Meus... Meus bagos. Vambora. Pô, mano. Vem que vem alguma coisa da alegria aí, pelo amor de Deus. Ferrari 599 de ETO. Eu não tenho, então tá bom. Tá ruim, não. Eu não sei, velho. O que vocês acham? Vocês acham que essas roletas aqui tá ficando bom ou tá ficando ruim? Ou tá indecente demais? Dinheiro a gente ganhou, tá ligado? Que carro mesmo. Que carro mesmo. Tipo assim, o jogo é de carro, né, velho? Carro, carro. Vamos ver, tá ligado? Mas vamos lá. Eu tô sentindo que ainda no final desse vídeo vai me surpreender, mano. Vai rolar uma surpresa. Aí, ganhei um pré-ordemzinho que eu nunca tive. Mas também não tinha vontade de ter. Mas tá valendo. Ganhei, tá ligado? Ganhei. Então vamos ver. Aí o negócio é roleta. Isso aqui não é concessionária, tá ligado? Isso aqui é roleta. Você ganha o que ele quiser. Você não compra o que você quiser. Pera aí. Deixa eu ver. Eu tenho uma de 8. Opa, tem uma de 14 aqui, ó. Mas eu vou estourar a de 8. A de 14 eu vou deixar no próximo vídeo. Essa daqui é a última. Vamos que vamos. Vamos que vamos que eu tô sentindo que vai dar bom. Que vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Aí, a galocha agora é laranja. Lasqueira, doida. Bora. Vambora. Eita, noize, velho. Super real spinner. Vem aqui, vem. Pai, amor. Pai, cara. Trucks. Aí sim, hein, mano. Top. Que merda de vida. Essa, mano. Tá maluco. Aí, olha lá. O Peugeozinho, mano. O Peugeozinho. O Peugeozinho, mano. Eu queria o Peugeozinho. Tá ligado? Peugeozinho, mano. Bora. Ai, vem que vem. Vem que vem. Vem que vem. Filézinho, filézinho. Filézinho. É, os 160 mil eu tô ganhando adoidado, mano. Não pode reclamar não, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vem, vem coisinha legal pro pai. Pro pai falar assim. Vem, cabine, bichinha. Fica. Um Audi R8, mano. Aí, já é a primeira vez que vem alguma coisinha aqui. Presta. Não, Mercedes e Mercúrio eu vou vender. Eu vou passar no cobre, hein. Beleza. Deixa eu ver o que aqui vai vir. Meio milhão. Oi. Opa. Caramba. Não brincou em serviço de dinheiro esse Real Spina, não. Por isso que eu tô mais tranquilo, tá ligado? Porque não precisou ter tanta... Assim, tá vendo? Uma pedora de outono, tá ligado? Aí sim, mano. Beleza. Como tá no inverno, eu vou trocar os casaquinhos do meu bonequinho agora, já que nós estamos ganhando essas paradas. Pelo menos eu vou usar, né? Beleza. Mano. O Real Spina de hoje foi um cocô. Tá ligado? Assim, não chegou a ser um cocô, não, porque a gente ganhou muito dinheiro. Eu acho que eu tava com 22 milhões ali e a gente foi pra alguns milhões maiores. Por que que tá tudo bloqueado aqui pra mim que eu tô tentando entender? Olha aqui. Tá bloqueado. Ah, minha Live Gold acabou. Que legal. Que legal. Minha Live Gold acabou. Ai, que legal. Beleza. Vamos ir pro festival? Que eu vou brincar com o meu boneco lá. Vou botar meu boneco bonitinho, tá ligado? Já que tá no inverno e tudo. Lembrando a vocês que tem gente perguntando, mas cadê a Copa Drift de junho? Gente, quando a gente ia fazer a Copa Drift de junho, virou para a neve. Ai, a gente tá esperando sair a neve. A neve eu acho que sai quinta-feira agora pra gente fazer a Copa Drift. Então, esse final de semana, creio eu que vocês vão ter Copinha Drift no canal. Beleza? Beleza? Vamos futricar meu personagenzinho aqui. Papapá, papapopô. Que entrou, que saiu. Hum, vamos lá. Vamos na camisa. Como tá frio, vou botar uma golinha, né? Hum, ficou muito pintoso, gente. Vamos lá, beleza. Vou botar uma jaquetinha que tá frio, tá ligado? Um moletom azul, né? Deixa eu ver se tem outra coisa bonita aqui. É, não tem não. Ó, tem um casacão aqui, bem de frio mesmo. Rapaz, ó aqui, um moletomzinho azul. Ó, ó. Hum, jaqueta com emblema do eliminador. Deixa eu ver. Ah, moleque, que eu já matei pra caralho lá, cês tá ligado, né? Sou vida louca. Beleza, vamos botar uma calça aqui. Essa calça tá mais bonitinha, né? Que essas aqui, ó. Hum, granola. Essa aqui tá granolada demais, né, velho? Eu precisava de alguma coisa, mas, sei lá. Saia. Hum, olha que... Rapaz, olha que panturrilha maravilhosa, hein, amigo? Eita, nós, hein? Cê tá malhando direitinho. Mano, eu vou deixar aquela calça que tá mesmo. Essa daqui é a mais tranquila. Beleza, pros pés. Mano, pros pés nós tem de um tudo aqui. Galochona amarela, ó. Que top. Última moda. Lá no açude do rio Paraíba. Ó, pera aí. Um sapatinho e tal. Mano, não tem nada que presta, viado. Aqui, ó. Tem um tênis mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, lona prateada aí. Vou botar um tênis lona prateada. Chapéuzinho. Vou botar uma touca, né, meu filho? Tá frio. Cê tá ligado, né? Deixa eu ver se tem uma touquinha mais da hora aqui pra tu. Cartola tem um monte aqui, ó. Tem coroa de tudo quanto é cor, tá ligado? Ah, eu vou botar essa coroa aqui mesmo. Coroa esquenta não, mas tá valendo. Deixa eu ver, ó. Tem um touquinha de eliminador, piã. Se liga. Touquinha de eliminador, pá. Óculos, mano. Vamos de óculos azul também, né? Porque cê tá ligado que azul é a cor do momento. Cordãozinho de ouro. Braceletezinho de ouro, pá. Querendo ou não, nós estamos fazendo acontecer. Um azulvinho porque tá no inverno. Um azulvinho branco, com rosa, assim. Fica mais style, né? Aí. Não, tá filé. Tá filé, mano, aí. Ó, eu tenho traje de Papai Noel, sabia não? Eu tenho o traje de eliminador todinho também aqui, ó. Ah, moleque. Eu tenho as manhas, né, mano? O cara que joga pra caralho. Mano, deixa nos comentários aí o que cê achou, beleza? Eu quero que vocês compartilhem aí, se cês puderem, tudo. Vamos tentar bater 700 mil esse ano ainda. Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus, até a próxima. Mais tarde, Fórmula 1 pra vocês. Valeu, valeu!